Olá pessoal, nós somos os três que derias, meu nome é Giovanni. Sou Felipe. E hoje nós vamos estar falando como se virar aqui em Madrid. Madrid, estou aqui no aeroporto Barajas e Madrid. Então isso quer dizer que a gente já saiu da imigração e a gente pegou esse trenzinho aqui. Aqui, ó. O meu fio interno, depois eu consegui sair do aeroporto. E agora, depois, daqui a pouco a gente vai colocar mais coisas que vai vir por aí. Eu ia te pedir uma 7 dias, certo? Isso, de 1 a 7 dias, turismo. Você tem que comprar a tarjeta. Daí o porto também, né? Ele aceita dinheiro normal. Nós vamos pegar 7, não tem mais que 7 dias. Quando eu vou para a região antropolitana, ele vira R$ 30,00. Se eu vou comprar, só para a região do meio mesmo, né? R$ 35,45. A gente tem isso aqui, é o cartão ilimitado. Se você pagar em dinheiro, ele te devolve várias moedinhas. Que aí você usa para transporte público, para tudo. Então, ó, você desce o primeiro, já piso. E fica atrás do achado de perdido. Sai de tudo aqui, aí você vem aqui e você guarda as bagagens aqui, ó. E aí, entra por ali. Aqui a gente está guardando também aqui as bagagens, ó. Aqui tem os preços de quantos vai ficar. Aqui tem 5 às 11 horas. Então, para retirar, pagou os 10 euros, 24 horas. A gente ficou até menos. Tem tanto o Vodafone, quanto o Oro. A gente tem que poder comprar, porque assim, no Brasil não vale a pena. A gente viu lá, estava R$ 95,00 uma semana. Aqui você vai ficar 30 dias. O Oro tem, sim, 50 GB, 20 euros. 25 GB, 50 GB, 30 euros. Não dá só a internet, né? O Vodafone é o mais fácil de pagar 25 euros. 6 GB, 7 dias aí. O que daria 20 euros. Mas o outro não pega em Londres. Esse aqui vai pegar em Londres. Então, o Vodafone é a melhor opção. Mas se você for ficar só aqui, o Oro é onde é o melhor. A água aqui de Madrid vai ficar a água da torneira, viu? É, dá para você tomar. O que não acontece em Paris e em Portugal, tá? Agora aqui é perfeito. O que não é o nosso? É tipo igual o Paris. Tem uns que tem que abrir e tem uns que não, ó. Eles tem que abrir, ó. Gente, está só para vocês montarem. Nós estamos com o metro aqui, ó. Gente, está gostando do vídeo? Aproveita e curte bastante aí. Comenta porque ajuda muito a gente, hein? Nem treme muito, né? Gente, enquanto a gente está assistindo, a coisa que a gente está passando, agora a gente está passando a velha e a fera. Olha que coisa mais gracinha que é. Vai lá ou vai cá? Você está? Olha que lindo, velha e a fera. Vai, 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 vai. Gente, olha a criatura aqui, que lindo. É muito, assim, você fica apaixonado. Tudo bem que, assim, buzina está em todo lugar, né, gente? Vocês estão vendo, né? Mas olha que coisa mais linda que é essa arquitetura. Como chama essa rua? Aqui é grande, é tipo paulista daqui. Aqui, ó, tem duas calças. Uma que eu vou levar. Aqui tem cinco blusas. Tem cinco cuecas. E cinco meias. Olha só. E aqui é importante para vocês levar. Lá você tem muita coisa para contar. A gente vai mostrar tudo para vocês. Fora a roupa que eu vou. Eu vou colocar na minha Versace. Toda essa roupa. Olha isso. Ainda vai. Minha necessaire. E vou levar uma mala ainda por dentro. Porque é onde você vai trazer mais coisas. Vocês levam mais sacolas. Para vocês trazerem mais roupas. Ó, você coloca as roupas. Esse nível aqui. Você fecha no zip. Vai amassando. Para tirar todo o ar por aqui. Gente, esperamos que vocês tenham gostado. É um vídeo muito bom para a nossa escrita que eu inscreveu. Se inscreveu, segura e comenta. Cuida a gente no Instagram, no arroba, se inscreveu as ideias. Um beijo no meu coração. Tchau. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho